que são investigados por militares nos Estados Unidos. Pela primeira vez em 50 anos, o avistamento de OVNIs foi debatido em uma audiência pública no Congresso. Deputados interrogaram autoridades do Departamento de Defesa. Descreva o que você está vendo, o que você está observando. Uma aeronave da Marinha observando um objeto esférico. Passa muito rapidamente pela cabine do piloto. E esse é um dos fenômenos que nós não conseguimos explicar? Eu não tenho uma explicação sobre o que esse objeto é. A base de dados do Pentágono que cataloga esse tipo de fenômeno só aumenta. Passou de 143 no ano passado para mais de 400. Até agora, apenas um caso foi esclarecido. Militares afirmam que não há indícios de que os fenômenos sejam extraterrestres. Embora não descartem essa hipótese. A principal linha de investigação é de que sejam algum tipo de tecnologia de outro país ainda não descoberta pelos americanos. A temperatura...